E aí o que que acontecia gente? Eu ia pregar no culto e eu batia muito na questão dos católicos, falava muita coisa contra os católicos e quando era a noite, principalmente nos dias que eu mais pregava lá contra Maria Santíssima, quando era a noite eu sonhava com ela. Nossa Senhora nos sonhos me abraçava, dizia que me amava e que eu ia me consagrar a ela e tudo. E como é que eu acordava? Tá repreendido em nome de Jesus, isso foi o demônio. O demônio tá invadindo meus sonhos, tá amarrado e tá queimado. Eu pensando que ele era o demônio atacando, né? E eu, misericórdia, não tem como, como é que pode eu sonhar com essa mulher? E é direto esse demônio me perseguindo, deitava de novo e sonhava. E eu passava nos cantos, quando olhava pra dentro de uma casa, vi uma imagem de Nossa Senhora, passava numa rua, lá vi um povo vindo da missa, olhava pras blusas, tava lá a Virgem Maria. E eu, aquela coisa, sabe gente, uma perseguição muito grande. Sonhos, pessoas chegavam pra mim, teve uma vez que uma pessoa me deu uma rosa, dizendo que quem tinha mandado era Nossa Senhora, eu tá repreendido, joguei fora. E eu tinha aquela questão de me impressionar, por que tanto isso? E aí, eu peguei como pregador já lá, eu disse, eu vou estudar a igreja católica pra mim poder tirar o povo dessa mentira, eu dizia, né? Então, eu tinha esse pensamento que, esse pensamento protestante mesmo. E aí, eu peguei e disse, não, eu vou estudar o catecismo da igreja, que eu vou desmascarar a igreja católica. Eu vou tirar os católicos dessa mentira chamada igreja católica apostólica romana. Aí, meus irmãos, eu comecei a estudar o catecismo da igreja pra mim atacar mais ainda a igreja católica, porque eu achava que a igreja católica era diabólica, que o Papa era a besta fera na terra, gente. Essas coisas, essas viagens aí protestantes, todas eu tinha na minha cabeça. E aí, meus irmãos, eu sei que eu fui estudando, estudando e eu comecei a conhecer, de fato, a doutrina da igreja católica. Eu comecei a enxergar a verdadeira igreja católica. Não é a que dizem por aí. Aí, eu peguei e comecei a estudar o catecismo. Não, vou estudar porque agora... E eu tinha aquele bloqueio, sabe? Eu dizia, não, eu creio é na palavra. Sendo que, meus irmãos, quem crê na palavra de Deus, tem que crer na igreja católica. Estudar o catecismo e eu tive o entendimento, o entendimento básico que todo católico apostólico romano precisa conhecer é os três pilares da nossa fé. Como foi que eu fui resgatado? Quando eu entendi os três pilares da fé católica. A tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura. Gente, quando eu entendi isso daqui, acabou o protestantismo pra mim. Por que eu te falo isso? Porque eu passei a entender como é que a palavra de Deus chegou na minha vida. Como é que a palavra de Deus chegou na minha mão. mundo. Porque tem gente, como diz o padre Paulo Ricardo, que pensa que a Bíblia caiu dos céus e peritudo. Então é muito fácil uma pessoa colocar a Bíblia debaixo do braço, atacar a igreja católica, sem de fato estudar como foi que aquela Bíblia chegou até você. Música Música Amém.